Gavião É pena, é pena, é pena É pena de passarinho Gavião comeu o pombo Comeu, deixou a pena no ninho Gavião comeu o pombo Deixou a pena no ninho É pena, é pena, é pena É pena de passarinho É pena, é pena, é pena É pena de passarinho Gavião comeu o pombo Comeu, deixou a pena no ninho Gavião comeu o pombo Deixou a pena no ninho É pena, é pena, é pena É pena de passarinho É pena, é pena, é pena É pena de passarinho É pena, é pena, é pena Gavião comeu o pombo É pena, é pena, é pena É pena de passarinho É pena, é pena, é pena, é pena É pena, é pena, é pena Vai cá em boda, a mulher que está no pachorro É pena, é pena, é pena Tchau, tchau.